Na semana passada, nós falamos sobre imunidade com a Karen, da Bateria Pura, é claro, e hoje a Karen trouxe dois produtos que ela prometeu na semana passada para aumentar nossa imunidade, não é, Karen? Isso, e a gente tem que lembrar que são tamanhos diferentes, a gente trouxe dois produtos, por quê? Porque um é para a criança, e o outro é para o adulto, a criança não é um mini adulto, não é usar o que o adulto usa numa concentração menor, ela tem o seu organismo, ela está em desenvolvimento, então nós pensamos nisso, por isso nós usamos os dois tipos de produto, tá? O que precisa basicamente para a imunidade? A gente precisa essencialmente de vitamina C, por quê? Por que a vitamina C? Porque ela é um antioxidante, ela vem limpando o nosso organismo, então os dois produtos têm vitamina C, e o zinco, que está na maior parte das reações, lembra que eu falei das células brancas com o nosso sangue? Nessas células, elas precisam do zinco para ajudar a combater esses micro-organismos dentro do nosso organismo, então isso tem nas duas formulações. Tá, e isso é preventivo, Karen? Ele é preventivo, e ele também é para quem está com a imunidade baixa já, para subir. Então o que a gente diz? O que muda é a dosagem. Para a criança a gente usa como preventivo, tá? E a gente já divulgou desde o início das aulas ali, para que já começassem a manter, para que quando chegasse nessa época, melhorasse. Sim, então aquela criança que sofre com renite, com alergias no corpo, com, ah, ele vive gripado, vai para a escola e vive com aquele nariz escorrendo, então tu já faz uma prevenção antes, mas também ajuda para aquela criança que está gripada, que está ruim, que está com alergia, que precisa de uma dose extra, que precisa ajudar esse organismo a dar aquele ano. Uma perguntinha, Karen, a partir de que idade a criança pode fazer isso? A partir dos dois, tá? Abaixo de dois anos, o pediatra tem que avaliar, tem que ter todo um cuidado. Por quê? Porque nem o sistema digestivo dela, de absorção, ainda não está bem formado, ainda não está completo. Então, o que a gente diz? Até os seis meses, nada nem pensar, é leite materno. Leite materno ajuda a reportar toda, ajuda a fazer toda a imunidade da criança que a criança precisa, tá? Ah, não consegui amamentar minha criança, não, tive que usar as fórmulas, né? Aí o pediatra avalia, se na fórmula tem tudo que ela precisa, né? Outra coisa que o pessoal não pode esquecer, Karen, vacina nessas crianças. A gente sabe que tem uma onda de pessoas que não querem vacinar, que não querem... Elas precisam da vacina. A vacina também traz essa imunidade. Então, a gente disse que esse aqui é para crianças de dois anos a dez anos. Depois dos dez, elas já começam a conseguir usar o de adulto, sem problema nenhum. O que são essas crianças? As crianças que vão para as creches, para as escolinhas, que estão se adaptando numa escola grande de novo. Então, são crianças que convivem, que não tem tanto cuidado. A gente que já teve filho pequeno, a gente sabe, não é, Karen? É um alívio, o colégio, mas eles vão, é um dia de aula e desce, esperando em casa. Exatamente isso. Por isso, por que, Karen? Porque eles não têm o cuidado. Eles trocam o brinquedo, eles trocam a chupeta de boca para boca. Então, se um deles está com alguma coisinha, já passa para o outro. E é por mal? Não, eles ainda não têm isso formado. De tossir um na frente do outro. Isso, eles não têm o cuidado de lavar as mãos. Agora, graças à pandemia, a gente aprendeu que precisa lavar as mãos. Quem largou o álcool gel, pelo amor de Deus, mantém na bolsa. A gente precisa usar. Ainda mais nessa época. Sim, as pessoas descuidaram um pouco, não é, Karen? Acabaram descuidando bastante. Eu até me incluo nisso, porque a gente acha que já está tudo bem. Eu acho que é a vontade também que a gente tem da convivência, do abraço. Mas eu estava explicando esses dias para uma cliente que foi lá buscar, e eu disse para ela, não é porque tudo está para... Assim, a gente pode ter o abraço, a gente pode ter o convívio, a gente pode estar com as pessoas, é só a gente se cuidar. Ah, sentiu uma gripe? Põe a máscara. Vai na festa, mas usa a máscara. Ah, tossiu? Vai lá. Não tem como lavar a mão. Usa o álcool gel. Tem como lavar a mão? Lava a mão. Lava o rosto. É voltar a ter os cuidados de higiene. Que as crianças, a gente entende, as mães ensinam tudo, alguns deles ensinam os pais. Sim, também é isso. Mas a gente sabe que eles são mais descuidados nessa parte. Por isso, então, a gente usou o imuniquides. O imuniquides, que a gente chamou assim, porque ele traz... O que ele traz? A vitamina C, o zinco, a lactoferrina, que é uma substância que ajuda bastante na imunidade. Não tinha no Brasil, ela está no Brasil há muito pouco tempo. Ela está há um ano e meio só no Brasil. E ele pega essa imunidade da criança e eleva. E o elmone, que são beta-glucanas, que também fazem essa parte de imunidade, de melhora. Só tem coisa boa. Só coisa boa. A lactoferrina e o elmone são usados também para as alergias de pele. Então, as crianças com dermatite atópica, que a gente sabe que é uma alergia. Então, não é só para gripe e resfriada. Ela serve para a imunidade em geral. E para o adulto? O que a gente trouxe? A gente chama de composto da imunidade, mas a gente explica. Que dentro dele tem própolis, que é maravilhoso. É um bacteriostático, ele combate. Eu amo própolis. Deve ser muito bom para os idosos. Maravilhoso para os idosos. E o própolis, ele ajuda com todas as bactérias. Então, ele combate as bactérias de uma maneira super eficiente. Ele tem o zinco, a vitamina C e a lisina. A lisina é um aminoácido que a gente não produz. A lisina é chamado de aminoácido essencial, porque a gente não produz. E a gente repõe na alimentação. Normalmente com carne, ovo. Então, quem é vegano tem mais dificuldade de repor a lisina e tem que repor. Quem não é, ah, mas eu como bastante carne. Tem que ver. Porque às vezes a gente não tem tudo isso. Eu digo, o nosso mundo está tão estranho que não tem mais a quantidade de nutrientes estudada antigamente. Então, a gente fez um composto para ajudar tudo isso. A gente então repõe o aminoácido, a gente repõe a vitamina, a gente repõe o zinco e ainda usa o própolis para combater todas as bactérias. Quem quer pedir, Karen? Pede por o quê? Pode pedir como composto da imunidade que a gente botou. Ou a gente chama de imuniquides. Ou nos diz, ah, eu quero aquele composto para criança. A gente tem os dois prontos na farmácia, esses dois. E para você que não mora em Porto Alegre ou que não mora perto da matéria pura, é só pedir para o WhatsApp, vocês dão toda a orientação. A gente dá toda a orientação, a gente explica como usar. Porque cada pessoa é uma pessoa. Tem gente que vai tomar uma cápsula, tem gente que vai tomar duas. O imuniquides são três cápsulas por semana. Ah, mas ele não engole a cápsula. Não tem problema. Abre, põe no leite. Abre, põe. E a criança nem sabe que está tomando. Porque não tem gosto. Então, é muito tranquilo de usar. A gente envia para o Brasil inteiro. A gente envia para o Sedex. A gente envia para o Motoboy. A gente faz o que a pessoa precisar. A matéria pura, gente, está há mais de 30 anos no mercado. E é muito importante a gente ter essa confiança, não é? Isso. Quando tu busca alguma coisa numa farmácia de manipulação, né? Não basta tu ir a qualquer lugar. Tu tem que ter confiança naquilo que tu está usando. E quem quiser mais explicações, nós temos as oito farmacêuticas à disposição para explicar. E habilitadas para explicar. Habilitadas para explicar. Todas elas sabem explicar direitinho, todos eles. Obrigada por hoje, Karen. Uma semana que vem tem mais matéria pura para vocês. Tchau, tchau.